Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Tutoriais Faça Você Mesmo! Hoje eu tenho uma experiência para vocês que envolve amoeba e bolhas. Então, eu vou te mostrar tudo o que você precisa para fazer essa experiência, que vai ficar muito legal. Para fazer essa experiência, vamos precisar de três tipos de canudos. Eu tenho esse fininho de papel, tenho esse médio em azul e um grandão em laranja. E eu tenho dois tipos de amoebas. Essa preta aqui no barril, e ela é bem líquida comparada com a outra. E também temos a verde, que é a amoeba normal. Então, vamos começar com a preta. E como vocês podem ver, ela é bem líquida. A textura. E também vou começar com o canudo mais fininho de papel. Então, aqui tem uma bola que foi formada com a amoeba. Eu tive que tentar algumas vezes antes de dar certo. Porque o ar pode acabar escapando, mas eu vou mostrar como fazer. E agora, ao invés de uma bolha, nós temos duas. Elas acabaram se juntando e formaram uma maior ainda. O que é muito legal. Eu tentei deixar ela maior, mas como vocês podem ver, ela acabou explodindo. E foi assim que a amoeba acabou ficando. Agora é só usar os dedos para colocar a amoeba no lugar certo. E vamos tentar mais uma vez. Agora vamos tentar com a amoeba normal. Como vocês podem ver, ela não é tão líquida como a outra. Então, eu acho que vai ser melhor a gente usar o canudo maior para fazer as bolhas. Então, vamos ver se vai dar certo. Tem que enfiar bastante o canudo para ficar direitinho. Então, vocês também podem segurar a amoeba com a mão. E é muito importante tampar o buraco para que o ar não escape quando você soprar o canudo. Se você não fizer isso, não vai conseguir fazer a bolha. Então, é bem importante selar aquele buraco para não escapar o ar. Então, como vocês viram, é bem importante selar o buraco para que o ar não escape na hora de soprar. O que acharam do vídeo? Vocês gostaram? Por favor, comenta lá embaixo que eu vou adorar ler os comentários. Eu achei essa experiência muito divertida de fazer e eu adoro a amoeba. Então, essa foi uma ótima combinação de amoeba com bolhas. Então, nós temos que ter cuidado e lembrar de limpar depois a superfície que usamos para fazer essa experiência. Porque senão seria ruim se ficasse sujo, né? Obrigada por assistir em tutoriais Faça Você Mesmo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se quiser assistir mais, vai lá no meu canal, se inscreve e saiba sempre que tiver novos vídeos no ar. Compartilhe o vídeo com os amigos e até a próxima! Até a próxima!